Música Tassa mortalidade ainda no UAN Asia Timor-Leste e o NFPA se foca pacita são prioridade para pessoal saúde zero. Música Diretor Regional Asia-Pacífico Fundo População Nações Unidas, Bison Anderson Hateten, mas que Timor-Leste já é uma facilidade saúde, mas precisamos capacitação para pessoal saúde, lhe o parteira será atendendo casos complicados para Inan Isengro-Sira, onde ela reduz a tassa mortalidade ainda no UAN Asia Timor-Leste. Há um número de coisas que você tem. Então, você tem que ter capacitação, né? Capacitação para pessoal saúde, então, é a capacidade, é a velha gera. Segundo, tem que assegurar acesso, acesso para Inan Isengro-Sira, para a facilidade. Terceiro, acesso muito para Inan Isengro-Sira, não é necessário para Inan Isengro-Sira, por exemplo, quando Inan Isengro-Sira previne a Inan Isengro-Rua, você fornece para Inan Isengro-Sira para Inan Isengro-Rua, ou se fornece a Inan Isengro-Rua, você fornece a Inan Isengro-Rua. E o quarto é a mudança de atitude. Agora, isso é muito fácil, isso é muito facilidade, muito meios. Mas a atitude muda, isso é muito bom. Então, isso é muito bom. Permita-se a mulheres buscar a saúde quando precisam. Cira sempre é a transferência para o Hospital Nacional. E o quarto é a transferência para o Hospital Nacional. O Hospital Nacional é a transferência para o Hospital Nacional. Então, isso é muito bom para atender. O Hospital Nacional é a transferência para o Hospital Nacional. O Hospital Nacional é a transferência para o Hospital Nacional Nacional. Lamberto da Silva, Jemen.